Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog Valor em mais um vídeo aqui no meu canal falando de educação financeira, de serviços bancários e tudo que interessa para você conduzir a sua vida financeira de maneira educada, educada financeiramente e ter qualidade de vida financeira, que é o que nos interessa aqui no final das contas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pacote de serviços nos bancos. Bom, o que é exatamente um pacote de serviços ou uma cesta de serviços? Pensa o seguinte, na semana passada eu falei sobre tarifas bancárias, né? E lá eu explicava que as tarifas bancárias, na verdade, são cobradas por serviços que o banco presta. Fazer uma TED, fazer um saque, dependendo de onde for esse saque, enfim, uma transferência, seja, sei lá, essas atividades de rotina que a gente faz. Então tarifas de serviços servem para isso. A cesta de serviço tem uma ideia que é o seguinte, que é você conseguir pagar menos pelos serviços bancários. Então para o banco é uma maravilha porque você passa a ter um comprometimento de gasto mensal e ele tem uma receita regular. Então isso é fantástico para o banco. E para você pode ser bom também na medida em que dentro de uma cesta de serviços que você pague mensalmente, você tem um monte de serviços ali de, ah, não sei quantas transferências, não sei quantas TEDs, não sei quantos extratos, não sei quanto... Então você tem que olhar esse monte de coisa que tem dentro da cesta de serviços e olhar. De repente isso vai ficar mais barato para você do que pagar os serviços individualmente. Então a lógica é essa. Agora, essa é a lógica, tá? Vamos aqui, nosso canal de educação financeira sem rabo preso. E aí qual que é a parada aqui? Essa lógica é uma lógica que faz sentido, mas também é um bom discursinho de venda aí. Então o lado positivo é esse, pô, vou baratear meu serviço. Agora o lado negativo é que normalmente a gente não utiliza todos aqueles serviços que tem numa cesta. Então acaba que muitas vezes eu já me deparei com situações onde não pagar nenhuma cesta é melhor e pagar os serviços avulsa é melhor e acaba mais barato no final, mesmo pagando mais caro por eles. Em algumas situações isso faz sentido, eu já vi várias. Inclusive, vou dar o meu exemplo pessoal, eu tenho duas contas bancárias. Em uma delas eu fui pela internet, quando eu tentei fazer isso na agência, foi uma confusão, não sei o quê. Aí eu falei, fui na internet, consegui trocar, tirei o pacote de serviços e pago tudo avulso. Como uso pouco essa conta, eu acabo pagando muito pouco, vale mais a pena do que ter um pacote de serviços, uma cesta de serviços. Então, também tem o lado do banco jogando a parada de querer vender um consumir mensal pra você e você avaliar se isso realmente é benefício ou não pelo que você usa, tá? Então esse é o ponto central aí da gente entender o que é uma cesta de serviços. Agora vamos adiante aí nesse bate-papo e entender o seguinte, como é que mais ou menos se dá isso aí? É possível eu não ter pacote de serviços nenhum? Existe uma resolução de 2010 do Banco Central que permite essa possibilidade, que é você ter aqueles serviços essenciais que tem uma limitação mensal, que eu até mencionei também lá no vídeo de tarifas bancárias. Então isso, por exemplo, mesmo num banco grande, eu consegui entrar lá na internet, chegar lá e falar, não, cancelar a cesta de serviços. Cancelei a cesta de serviços e toda coisa que eu faço, além daquele limite dos civis essenciais que são pertinentes à existência da própria conta, eu pago no avulso. E mesmo assim sai mais barato no final das contas pra mim. Eu gosto assim, prefiro pagar pelo que eu uso do que ter uma cesta com um monte de coisa que eu não uso nada. Agora, cada caso é um caso. Você pode ser um usuário frenético daquele serviço e pode valer a pena fazer. Então a dica que eu dou é ver se o seu banco te disponibiliza lá a possibilidade de você mesmo ir lá e trocar seu pacote de serviços pela internet e você olha lá o que está incluído e o que não está incluído. Escolhe os pacotes, vê o que pode e o que não pode e pronto. E vai fazendo ali. Essa é a ideia principal que eu te dou se você tiver uma oportunidade de mexer nisso aí. Dá uma olhadinha na internet. Pode ser que a solução está ali pra você se isso te incomoda muito e você pode resolver rapidamente. Então, como é que eu escolho uma cesta de serviços? A cesta de serviço sempre é ruim ou sempre é boa? Não, eu falei que não é sempre boa, né? Nesses casos onde valeria mais a pena, sairia mais barato pagar avulso. Ou ela nem é sempre ruim também se você consegue ajustar as suas necessidades de uso reais a uma cesta de serviço que cubra aquelas necessidades. Então se você achar isso, você olha a cesta de serviços disponível no seu banco e escolha aquela que está adequada com o seu volume de uso de serviços. Se você conseguir fazer isso, você pode ter uma redução de custo ou pelo menos ter um uso compatível com a sua necessidade. Então isso é uma coisa que você precisa ficar atento. E migrar para um pacote gratuito é possível sim, tá? O que a gente está vendo no movimento de competição do mercado hoje, os bancos digitais e tudo mais, na verdade não existe banco digital, existe banco, né? O canal de atendimento pode ser digital ou em parte ou 100% digital. Então isso é canal de atendimento, mas banco é banco. Então o que acontece nesse processo é que com essa coisa de muitos bancos serem 100% digitais, eles têm custos menores e conseguem também ter pacotes mais baratos ou que incluam muita coisa. Tem banco com pacote limitado de serviço, sei lá, por R$9 ou alguma coisa assim. Então, e tem outros que nem cobram nada. Então é uma coisa que você precisa avaliar e ver se dentro da sua conveniência você pode melhorar isso, optar por não ter pacote nem pagar tudo a vulso. Então essa é a questão. Então, para a gente fechar isso aí, o que eu falo para você agora sobre o pacote de serviço para a gente concluir esse vídeo? A conclusão é a seguinte, como qualquer serviço financeiro, seja ele de crédito, seja ele de investimento, seja ele o que for, ou serviços mesmo, como é o caso que nós estamos falando agora, qualquer que seja, você precisa que isso se adeque à sua realidade. E a sua realidade não é financeira, a sua realidade é a realidade da sua vida. E a realidade da sua vida é você indo na padaria comprando pão, é você fazendo essas coisas, abastecendo o tanque. São essas coisas que vão espelhar um pouco dessa necessidade e aí você escolhendo um pacote de serviço, uma cesta de serviço adequada ao seu uso, à sua necessidade, você pode economizar dessa maneira. Tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no Blog de Valor, aqui no meu canal, marcar o sininho para toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai receber uma notificação, aí você vai falar, pô maneiro, o André publicou outro vídeo, eu estou doido para ver. E aí, entrar lá no blogdevalor.com.br também, ir lá na newsletter, se cadastrar, que eu vou mandar os e-mails para você, você manda um e-mail para mim, e aí a gente vai trabalhando com as dicas, te convido para os hangouts, e aí a gente vai interagindo cada vez mais. Meu compromisso único com você é educação financeira sem rabo preso. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.